A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele... Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Lini e hoje nós vamos para mais uma aulinha. E a aulinha de hoje é o perseguidor que se tornou amigo. Vocês sabem o que é perseguidor? Vou dar um exemplo. Tem um amiguinho lá de vocês que está brincando quietinho no canto, de repente vai outro coleguinha e fica atrás dele, perseguindo o tempo todo. Mas ele não está perseguindo para brincar junto. Ele persegue para atrapalhar. Assim é a nossa historinha de hoje. Assim como Saulo havia um homem, essa história de Saulo, crianças, está em Atos 9, do 1 ao 18, na Bíblia. Saulo, ele perseguia os cristãos. Ele não podia ver um cristão. Os cristãos eram aqueles que amavam a Deus, falavam de Jesus por onde eles iam. E Saulo não gostava. Ele ia atrás deles, perseguia para prender eles. Um certo dia, Saulo chamou os amigos e ele foi até a cidade de Damasco. Ele queria prender os cristãos de lá. Ele ficou sabendo que havia várias pessoas que amavam a Cristo, que estavam lá naquela cidade. E aí ele foi e ele queria prendê-los. Sabe por que Saulo fazia isso, crianças? Porque ainda ninguém havia falado que Jesus também amava ele. Que Jesus já havia ido na cruz pelos pecados de Saulo também, para a salvação dele. Alguém tinha que falar, né, crianças? E ele, pelo caminho, veio uma luz muito forte em volta de Saulo. E ele caiu do cavalo. Ele caiu porque aquela luz veio direto nele. E ele ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegue? E então, Saulo ficou assim, assustado, não conseguia ver nada. E falou, perguntou, quem é o Senhor? E a voz respondeu, sou eu, Jesus, a quem você persegue. E todos os amigos de Saulo, que estavam ali naquele momento, não conseguiam ver nada. Eles ouviam a voz, mas eles não podiam ver, porque só estava aquela luz bem forte no rosto deles. Até que Jesus disse a ele para se levantar e para continuar, para ir até a cidade. Mas quando Saulo se levantou, ele não podia enxergar crianças. Ele perdeu a visão. E aí, os amigos dele, teve que pegar na mão dele e levar até a cidade, porque ele não podia mais ver. Ele ficou três dias sem ver, sem comer e sem beber. Ele ficou muito triste. Mas ele ficou orando. Ficou ali naquele momento orando, esses três dias. Enquanto Saulo orava, lá na casa do Ananias, Ananias também era um discípulo de Jesus. Ele amava Jesus. Jesus falou assim com ele, vai até onde Saulo está e ore por ele. Mas Ananias ficou com medo, porque ele sabia que Saulo prendia as pessoas que amavam a Cristo. E ele falou para Jesus que ele estava com medo. Mas Jesus falou que Saulo já era um escolhido e que ele ia falar muito ainda de Jesus para as outras pessoas. E aí Ananias teve força e obedeceu. Ele foi, orou por Saulo. Saulo ficou cheio do Espírito. E caíram, na Bíblia diz, crianças, que caíram como escamas dos olhos dele. E ele voltou a ver, ficou cheio do Espírito. Ananias pode orar pela vida dele. E assim que ele ficou cheio do Espírito de Deus, ele mudou. Ele virou uma nova pessoa. Saulo quis ser batizado. Ele voltou a comer, voltou a beber. Parou de perseguir todas as pessoas que ele perseguia. Começou a ser amigo de Jesus também. Ficou muito feliz com tudo aquilo. E ele começou a pregar o Evangelho a todas as pessoas. Assim como está escrito em Marcos 16, 15. É isso que a gente tem que fazer, crianças. Orar por todas as pessoas. E pregar o Evangelho onde a gente for. Porque foi assim que aconteceu com a gente. A gente ouviu falar de Jesus e a gente se tornou uma nova pessoa. Não é verdade? Vamos orar, crianças? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te adoramos. Porque o Senhor enviou pessoas para falar, para aprender do seu amor, para aprender de ti. Obrigada, Jesus, por todos os teus feitos. Nós te agradecemos. Amém, crianças. Deus abençoe. Uma semana abençoada para cada um de vocês. Beijo. O amor que só vem e já conhece é Jesus.